Oi pessoal, eu sou a Ana, gerente do fiscal contábil da Razonet. Trabalho há 7 anos nesse ramo. Sou formada em ciências contábeis e com registro no CRC. Comecei a minha vida profissional em um escritório de contabilidade tradicional, onde você tem contato direto com o seu contador e consegue tomar aquele cafezinho. Hoje em dia, os processos são digitais, o contador é digital. Tudo que você precisa para a sua empresa, você tem na palma da sua mão. Isso mesmo, agora faço parte da Razonet Contabilidade Digital, uma transição revolucionária para mim e para as empresas. Você não precisa ir até o seu contador, você não precisa pagar tão caro. Os processos são mais seguros e rápidos. Faça como eu, migre para o digital.